Música Passei a noite em laio, eu não consegui dormir Perambulando pelos lares, esperando abrir O pé hiperou em fogo, o chuveiro gerou a fé E vem amar o quente, me tirei do pesadelo Desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses planos convidados, essas flores, esses lados Essa sua mentira, não descia esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Não sei bem quem você ama É a bem quem você chama Na saúde, na tristeza Na alegria ou na cama Passei a noite em laio, eu não consegui dormir Perambulando pelos lares, esperando abrir O primeiro refúgio, o chuveiro gerou a fé E vem amar o quente, me tirei do pesadelo Desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que esses planos convidados, essas flores, esses lados Essa sua mentira, não descia esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Não sei bem quem você ama É a bem quem você chama Na saúde, na tristeza Na alegria ou na cama Na alegria ou na cama Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Franciele Maria E o vídeo de hoje foi um pedido da Gabriele Santos Minha amiga Ela pediu essa música É uma música muito bonita No dia do seu casamento De Mayara e Maraíza Gabi tá aí, espero que você goste Se vocês também gostarem Deixe o seu like, compartilhe Se inscreva no meu canal Pra você não perder nenhum vídeo novo E fique ligadinho Que na semana que vem tem mais Um beijo e até a próxima